Música Salve salve rapaziada, Emerson Luiz com mais uma videoaula pra vocês Bom pessoal, dando continuidade ao nosso conteúdo de microteak no canal da i7telecom Essa videoaula eu vou mostrar pra vocês uma coisa simples Porém é muito importante vocês entenderem que é necessário fazer isso Muitas pessoas não fazem Tá vendo esse nome aqui em cima? Microteak Tá, você tem um microteak na rede Se você tiver, sei lá, uma rede roteada que tem 30 torres Você tem 30 pontos de microteak Você vai saber qual microteak é qual? Se você não tiver um controle Pode até saber por IP Só que o ideal é você colocar um nome Pra você identificar quem que é o R1, R2, R3, R4 E assim sucessivamente Por que pessoal? Por exemplo, como que faz isso? Vou vir aqui System Identification E vou colocar como R1 R1 nada mais é do que roteador 1 Então é onde entra o link, sai e faz a distribuição Para os demais RBs ou equipamentos da rede Se você tem uma rede com SPF Você precisa ter isso aqui dentro da sua rede Precisa identificar quem que é o R1, quem que é o R2, quem que é o R3 E assim sucessivamente Beleza? Mais uma videoaula Espero que vocês curtam Espero que vocês gostem E até o próximo vídeo, pessoal Valeu Clica no joinha aí, pessoal Dá um like E se inscreva no canal aí em cima Tá bom? Valeu, pessoal Até o próximo vídeo Tchau Tchau